São das missões interplanetárias, aqui a roupa do astronauta e aqui todos eles que já foram. O futuro, a colonização espacial, que já tem gente querendo morar até lá. Aqui, na época dos dois bilhões de anos, o homem eréptico, que diz que foi crescendo. Em busca da vida, a terra seguiu um longo caminho, tem quase 4 bilhões de anos, mais do seu aparecimento. Aqui, 133 bilhões de anos, os dinossauros ficaram na terra aqui, principalmente lá no Ceará, em Quixadá. E também, há 136 milhões, surgiram os mamíferos, os ratos, o cruz credo. 64 milhões de anos, foi o fim da era dos dinossauros. Há 2 milhões de anos atrás, ó. Aqui, 600 milhões de anos, os primeiros organismos multicelulares. 500 milhões de anos. Agora, vamos ver aqui a célula, que já é uma célula, já, ó. Aqui, a atmosfera mais densa, a formação do planeta, aqui, ó. Já é a Terra, já. 2,5 bilhões de anos, bactérias. 3 bilhões de anos, a fotossíntese, que é a transformação do gás carbônico e oxigênio. Aqui, primeiras vidas em forma de bactérias. E 4 bilhões de anos, a formação da crosta terrestre. Opa! Biosimulador da vida do universo. Vamos ver se está funcionando. Olha aqui, tem não. Isso aqui não está funcionando, não. Está funcionando. Vamos ver.